Eu estou muito satisfeito com a fluência de pessoas, de eleitores aqui hoje à Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito. Desde a primeira hora em que foram abertas as portas e às 8 horas da manhã, o afluxo é muito grande de pessoas e vejo com satisfação que as providências que nós tomamos para gestão e administração de filas com vistas a agilizar o ingresso, o processo de votação e a saída tem sido bastante eficiente. Às 9h58 eu recebi um primeiro relatório, nós já tínhamos 5 mil eleitores já tendo votado. Isso é muito positivo, o fluxo é permanente, não houve qualquer incidente até o momento, não há registro de incidente. As 58 sessões operam com urnas eletrônicas também, enfim, eu quero crer que o movimento realmente é grande, mas nós estamos administrando com muito cuidado, tanto o pessoal de fora, enfim, por nós contratados para gestão externa e o pessoal para gestão externa estão trabalhando em perfeita coordenação e isso tem possibilitado o ingresso e a saída muito rápida do eleitor. Os nossos cálculos indicam que nós já teríamos, se levarmos em conta o número de eleitores do primeiro turno, 20.266, nós teríamos praticamente 20%, não é? Então a gente espera que isso a gente consiga terminar a votação dentro do horário previsto, 5 horas. Eu quero crer que, enfim, espero que não venha a ocorrer incidente semelhante, mas até o momento não há registro de qualquer incidente. Na verdade, em Lisboa há 45.273 inscritos aptos a votarem. Veja, até o momento, praticamente duas horas desde o início, ainda é um pouco prematura qualquer avaliação, não é? Nesse sentido, mas o que a gente nota é um contínuo movimento, não há interrupção de movimento. A gente, nas eleições anteriores, nós tivemos exemplos de picos, não é? Logo na primeira hora, depois na hora do almoço, isso não ocorreu no primeiro turno aqui em Lisboa e tampouco está ocorrendo no segundo turno.